Olá, eu sou a Margarete do André Eu sou o André da Margarete Eu sou a Gabriete Eu sou a Gabi Você tá ficando idosa Eu tô morrendo Eu sou, como é que é? Vamos lá Gente, eu preciso lá, eu tô pegando Eu sou a Gabi do De ninguém De Jesus É o dia de devocionar o diário em Caralho Olá, eu sou a Margarete do André Sou o André da Margarete Eu sou a Gabriete Eu sou o Gustavo Nós estamos no 17º dia de devocionar o diário Em famílias firmes na palavra Os casais assumem suas responsabilidades 1 Coríntios 7,33 Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo Em como agradar sua mulher Isso A luz dessa palavra Nós podemos Encontrar um desafio Um desafio profundo Que Paulo se deparou ali na igreja de Coríntios Naquele tempo Havia uma desvalorização A respeito do relacionamento conjugal No casamento E Paulo se viu na necessidade de escrever essa carta Que ela pendura até hoje E a gente pode utilizar essa carta Para mediar A nossa casa A nossa família Nosso casamento Nosso relacionamento dentro de casa Então nosso desafio Essa palavra Paulo se dirigia aos homens De forma específica Os homens Devem fazer dessa forma Mas Como família Nós temos o desafio De valorizar De respeitar E de priorizar A nossa casa Nosso relacionamento Então quando Nós temos um casal Em que Há um relacionamento Em que há valorização Toda a família ganha E essa valorização Necessariamente Não tem relação direta A perfeição Nós julgamos Muitas vezes Um relacionamento bom É aquele relacionamento perfeito Relacionamento perfeito E relacionamento E família perfeita Ela só existe no Instagram Não sei quantas pessoas aqui Tiveram a experiência De fazer essa devocional E gravar Em uma só vez E dar tudo certo Não sei quantas vezes Você gravou esse vídeo Eu não sei também Quantas vezes Nós gravamos esse vídeo Eu não sei Quantas vezes Mas nós gravamos aqui Repetimos E queremos fazer O melhor Para Deus Para que possamos Ser um testemunho De Cristo Através da nossa casa Do nosso casamento E da nossa família Nós não estamos aqui Repetindo às vezes A gravação Para que a gente Venha sair Bem na foto Nós estamos aqui Tentando fazer Uma boa gravação Para glorificar a Deus Amém E dizer para você Dizer para nós mesmos Não podemos desistir Temos que valorizar E temos que respeitar Aquilo que Deus Nos ordenou Amar a Deus Sobre todas as coisas E eu estou próximo Como a ti mesmo Então a gente tem que Primeiro se valorizar Valorizar quem nós escolhemos Caminhar junto conosco E aqueles que estão Caminhando junto conosco Agora através Do nosso casamento Gabriel e Gustavo Meu desafio Nosso desafio Então nós precisamos Valorizar nossa casa Nossa família E essa devocional E esse ministério E esse momento Que estamos tendo Como igreja É para mostrar Para o mundo Que nós não desistirmos Na nossa casa Da nossa família E nosso casamento Em nome de Jesus Amém Amém Bendita será Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Amém 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 Glória a Deus